Começamos pelo Eterno Gabriel, boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, boa noite Gabriel, super educado. Mestre, você sabe ou tem ideia de qual foi o maior tempo que segurou uma ação no portfólio? Ah, com certeza Minerva. Minerva foi um processo de compra para redução de preço médio, incluindo a subscrição, mas se você pegar as primeiras compras, acho que tem uns 5 anos a primeira compra. Até a título de curiosidade, as últimas vendas que eu fiz, na faixa dos 200% de rendimento, aquilo dali dá um analisado de 23% e alguma coisa por cento durante o período. De modo que, só para dar um pouco mais de cor, quando você pensa ali, ah, um ativo que você ficou 5 anos no portfólio e tal, não sei o quê, quando você vai olhar o rendimento analisado, é como fazer 23 e poucos por cento no ano sobre aquele principal, eu ganho mais 23 e pouco, sobre aquele principal, eu os dois ganho mais os 23 e pouco, o que acaba sendo bem positivo e no final de aproximadamente 5 anos acaba resultando nos 200%. Então, com certeza é a Minerva. A Minerva tem algumas posições ali, é que foi construída a posição durante um período longo, mas as primeiras compras, com certeza, tem uns 4, 5 anos, alguma coisa do gênero. Seria a Minerva. Não à toa, foi por muito tempo a maior posição do portfólio e é isso, basicamente é isso.